Sabe aqueles arquivos que são os nossos favoritos e a gente tá sempre imprimindo eles sem parar? Pois é, hoje eu quero te mostrar uma função no fatiador para o Slicer que vai te ajudar muito com isso. Mas antes eu já quero deixar uma dica top aqui de onde você pode comprar os seus produtos para impressão 3D. Ó, já acessa aí o site da 3D Prime porque além de várias impressoras 3D bem bacanas, lá você também encontra filamentos e resinas de excelente qualidade e que inclusive eu tô usando direto aqui no canal. Isso sem contar que eles têm frete grátis para impressoras 3D e eles estão toda semana praticamente postando diversas ofertas lá. Fica a dica, hein? Então vamos lá, mão na massa. Nossa, eu já tô com o meu Prusa aberto aqui e só para você acompanhar, certo? Eu vou abrir ele na versão 2.4.2 para fazer esse vídeo aqui, beleza? E o que eu queria te mostrar é o seguinte, existe um atalho aqui escondidinho nos menus aqui do Prusa Slicer para que você consiga adicionar rapidamente peças nas quais você está sempre imprimindo. Principalmente partes para calibragem de impressora 3D, né? Quem tem várias impressoras 3D ou para quem está começando, por exemplo, na impressão 3D e vai imprimir várias partezinhas daquela, por exemplo, torre de calibração de temperatura, aquelas torrezinhas para calibrar a retração, o cubo de calibragem dos eixos, enfim. Sabe aquelas pecinhas chatinhas, né? E lógico, eu tô dando apenas um exemplo aqui do que você pode fazer, certo? Como é que você vai acessar esse menu? Você pode clicar com o botão direito em qualquer área aqui, ó, da mesa ou da interface aqui do Prusa. Ele vai aparecer essa janelinha aqui, adicionar forma. E repara que você tem aqui três formas básicas, que é a caixa, o cilindro e a esfera. Qualquer uma dessas daqui que eu clicar, ele automaticamente já vai adicionar aqui para mim e essas formas são completamente editáveis. Ou seja, se eu quiser alterar de tamanho aqui, ó, deixar ela grande aqui e tal, eu consigo fazer o que eu quiser com esta forma, né? Assim como o cilindro também e assim como a esfera também, certo? Então eu consigo aumentar de tamanho, fazer o que eu quiser, beleza? Mas se eu não quiser nenhuma dessas três formas básicas, eu posso vir aqui neste menu Galeria. Olha que interessante, ele fica escondidinho ali, né? Muita gente não conhece, mas tem um menuzinho aqui chamado de Galeria. E aqui, repara que ele já tem algumas formas aqui, que inclusive já estão com um cadeadinho. Significa que você não pode modificar essas formas de jeito nenhum. Elas são pré-definidas pelo sistema, então você pode clicar. Repara que o botão de deletar, ele fica apagado, porque você não pode excluí-las dessa lista aqui. E a gente tem algumas formas básicas, né? Uma caixa, a gente tem um coelho. Olha que legal, vou adicionar esse coelho aqui, ó. Então dá um clique, beleza? Adiciona. Esse coelho aqui é parecido com aquele do Mesh Mixer, né? Quem conhece o Software Mesh Mixer aí, ó, já deixa um comentário aí pra dizer se é igual ou não. Beleza? Então, voltando aqui, ó, você tem várias formas, né, que já são pré-definidas aqui do sistema, que você pode adicionar. Mas o mais interessante dessa janelinha aqui não é nem isso. O mais interessante é que tem um botãozinho aqui escrito Adicionar. Que é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Se eu clicar aqui, olha só que interessante. Eu posso, então, começar a adicionar objetos das quais eu quero que fique sempre adicionado ali no Cruise Slicer de maneira automática. Então, vamos supor que eu tô sempre fazendo uma torre de calibração de temperatura. Então, eu vou selecionar o meu modelo, vou clicar em abrir e pronto, ó. Ele já tá aqui pra mim. Então, mesmo que eu feche o Cruise Slicer, abra ele de novo, clique com o botão direito Adicionar Forma Galeria, ele vai aparecer aqui pra mim a torre de temperatura. Que aí é só eu dar um clique nela, seleciono, clico em OK e pronto. Eu não preciso fazer mais nada, a minha torre de calibração de temperatura já está disponível aqui pra mim. Da mesma forma, eu posso fazer isso com outros objetos também. Olha só que legal. De repente, eu imprimo bastante aqui a torre de retração, posso dar um clique e, de novo, posso fechar o Cruise Slicer, posso fechar essa janela aqui e a torrezinha de calibração de retração vai estar sempre já aqui disponível pra mim, não importa o lugar onde eu salvei ela. Lógico que você pode adicionar várias formas aqui, mas o ideal é que você não fique poluindo, né? Adicionando tantas formas assim, porque depois começa a ficar também meio complicado de achar aqui, certo? E uma coisa legal também é que você não precisa limitar somente a partes pra calibragem da impressão 3D em si. Vamos supor que eu imprima alguma peça assim sempre, né? Eu tenho alguma lojinha, eu tenho algum cliente fixo que sempre compra a mesma peça. Então, vamos dizer que eu tenho esse cenário. Então, eu vou dar um exemplo aqui com essa peça que ela é bem genérica, né? Que é um Moai aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, beleza, ele já vai estar na minha lista. Eu clico nele e ele já aparece aqui pra mim. Ele está na orientação errada, né? Eu poderia ter salvo ele numa orientação melhor aqui, ó. Deixa eu clicar aqui pra girar ele. Então, pronto. Ele já aparece aqui pra mim, prontinho, pra que eu possa imprimir rapidamente. E eu posso adicionar de novo, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui, galeria, eu posso ir adicionando quantas partes eu quiser. Imagina que, de repente, aqui eu quero que apareça também o bench, né? O famoso barquinho que todo mundo imprime pra ver se a impressora tá legal ou não, tá imprimindo ok ou não. Então, ele vai aparecer aqui. Ah, e repara que ele entrou aqui no meio, né? Isso porque essa lista, ela é feita com base em ordem alfabética. Então, ela vai respeitar sempre a ordem alfabética aí dos objetos que você for adicionando aqui, ok? Então, cliquei aqui, dá um ok e pronto. Ó, ele já adicionou pra mim. Vou mandar ele arranjar aqui na mesa. E já está adicionado aqui. Muito fácil, muito rápido. E eu tenho certeza que isso vai facilitar bastante aí. Sempre que você quiser estartar alguma peça rapidinho aí no cruz slicer, você vai conseguir fazer isso de maneira muito rápida.